Meu Deus, cadê Kira? Minha querida, eu quero te dar os meus parabéns só por você ter nascido mulher e suportar tanta coisa. A gente tá de parabéns. Estou de volta, muito obrigada pela sua audiência. Hoje a gente vai testar maquiagem da 25 de março, gente, que eu recebi da lojinha Beleza Exterior. Inclusive eu tenho um cupom lá de 5% de desconto, tá? Ai, eu ganhei toda a blogueira para de cupom. Claro que precisa, você quer ou não desconto? Várias novidades da 25 de março, base, não sei o que, mas é que de coisa que chega por último aqui em Salvador. A loja tá tentando trazer com mais rapidez, né, do negócio. Fiquem aí atentos e acompanhem as atividades. Você está no canal Beleza Exterior. Então, né, eu vou testar aqui com vocês as maquiagens. Porém, eu vou conversar também em coisas aleatórias, porque não tô afim de ficar focando só em maquiagem hoje. Eu acho que a gente perdeu um pouco a intimidade. Porque um mês sumida foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida aqui no YouTube. E aí eu tô precisando reafirmar aí os nossos termos de amizade. Achei sacanagem um pouco da minha parte. Muita gente aqui não me acompanha no Instagram, não sabe dos dramas da minha vida. Eu acho que toda força que eu tiro, assim, de dentro de mim é mais pelas minhas filhas. Você que é mãe, a gente tem que ser forte o tempo todo, né? Você sabe disso. Muita coisa vai acontecendo e aí você não sabe como reagir. Você tem que estar ali firme e forte o tempo todo, mostrando uma alegria que não existe. Eu não quis nunca passar isso aqui pra vocês. Quando eu tô triste, eu tô triste mesmo sumo. Não preciso ficar aqui me lamentando. Mas é só a nível de informação e amizade. Consideração que eu tenho por vocês mesmo aqui. Faça favor de me seguir lá no Instagram, se você puder. Arroba aqui na reserva. Eu tô por lá todo santo dia, tá? Vou mostrar um produto aqui que já esgotou na loja Beleza Exterior. Que é o Serum Poção de Princesa. Ai, gente, foram poucas unidades. O povo caiu matando. Não sabia que ia dar essa repercussão toda. Ele é antioxidante, ação refrescante e tem ácido hialurônico, tá? É da Louisense. Nossa, ele é todo rosinha. Tem um cheirinho de algodão doce. Muito gostoso. E ele é diferente, tá? Dos que a gente tá acostumado. Ele não é aquele que parece só água. Ele realmente hidrata o seu rosto pra preparar na hora de colocar a base. Eu vou utilizar mais ele como um primer mesmo. Galera, hoje a gente vai testar a base nova nova do mercado, que é a da Fale Beauty. Base fluida. Eu fiquei de testar mate com vocês lá no Instagram, né? Me lembrem disso. É essa daqui, ó. Uma bisnaguita de 30ml. E aqui vem dizendo que é uma textura leve e fina. Ah, vou cobrar. Porém, entrega uma média cobertura. A minha cor, como vocês já sabem, é a 03. Tá pedindo pra agitar antes de usar. E lembrando que ela é vegana, livre de crueldade e é uma linha profissional. Tá sinalizado aqui, ó, também que é uma linha profissional, gente. Ou seja, você pode usar no seu cliente. E lógico, pra gente usar com essa base, eu vou pegar a esponja manga, que tá super em alta, gente. Ela custa 8,50 a unidade. É mais barata do que a da Ruby Rose. Fica maior depois que molha. Ela é uma delícia. Não tem cheiro de manga e é perfeito pra você que é vegano, né? Olha o formatinho dela. Anatômico, gente. Pega aqui nas rebarbas do nariz. Alcança lugares sem manchar. Olha, eu amo esse formatinho dela aqui, ó. Do caroço da manga. Maravilha, hein? Tô falando amo, eu nem testei, tô testando aqui agora. Realmente, é muito fluida. Nem tô apertando, ela tá caindo. Eu vou dar uma aplicada nessa metade aqui, que eu tô achando mais bonita hoje. E voltando aqui ao assunto, vocês acreditam que meu gato mijou em cima do carregador da minha câmera? Essa câmera aqui que eu vos gravo, que custou 17 mil reais, meus amigos. O carregador custa uma bagatela de 700. E aí o gato não teve o que fazer brigando com minha outra gata. Ele mijou. Era pra mijar na cara dela, mijou em cima do meu carregador. Ah, Shakira, mas você tem dinheiro pra comprar outro. Tenho, o negócio não é esse não. Me pegou desprevenida. E outra, esses produtos demoram pra chegar. É tudo de fora. A câmera nesse momento tá em 80%. Vamos ver. Se demorar, gente, eu vou ter que gravar com a minha outra, viu? Que a resolução não é 4K, mas é Full HD do mesmo jeito. Realmente, eu tô bem chocada com a textura ultra fina dela. Não vou nem dizer fina, eu vou dizer ultra. Porque eu tô sentindo que parece que eu coloquei água milagrosa no meu rosto. Olha isso aqui. Depois que a gente passa dos 30 anos, a vida vira um eterno drama. Um mix de sentimentos e sensações. Eu cuido bem da minha pele, meu skincare tá em dia. Minha pele é saudável, é bonita. Então, vocês podem ver aí o resultado de forma pleníssima. Não tem acne, não tem cravo. É uma pele que não é flácida, não tem linha de expressões também. Porque eu aplico Botox, né? Que eu não sou pouca bosta. Eu apliquei aqui pra paralisar a testa. Vocês já sabem disso. Então, gente, ela é uma base bem confortável, viu? Babado mesmo. A pele tá assim com esse aspecto de brilho por causa do Nivea. E aí, vocês podem avaliar a cobertura devido às minhas olheiras. Tá vendo? Se baseia nisso aí. Boa cobertura, ultra fina e confortável na pele. Fora que tem uma espalhabilidade ótima. Então, assim, tem o selo Shaq Elite de aprovação. Gente, eu acho que poucas vezes uma base fez esse efeito na minha pele. Tipo, de não ver a divisão no meu pescoço. Sempre eu coloco uma base mais escura, né? Olha como ela igualou no meu colo. A cor está ideal pra mim, gente. E essa esponja daqui, ela é muito macia. Ela não come a base. Espalha muito bem. E extremamente mole. Tem algumas que depois que a gente molha ainda continua dura. Lá ele. Esse produto aqui eu não vou testar, mas ele é o meu favorito de toda a vida. O da SP Colors. Tem na loja Beleza Exterior também. E eu ainda peguei o que estava vazio. Tudo que vocês quiserem me falar, esse é o momento, tá? Podem comentar, porque a única maneira de eu ver é vocês comentando. Não tenho contato de vocês, então a maneira de vocês se manifestarem é aqui embaixo. Dica, sugestão, uma mensagem amiga. Eu tô me sentindo tão só. Vocês sabiam, gente, o que aconteceu recentemente aqui no condomínio? O vizinho, ele ameaçou colocar veneno pros meus animais. Porque alguns animais da rua tão invadindo a casa dele e fazendo cocô. Só que não são os meus. Os meus vivem dentro de casa. Então no dia eu até comentei nos stories, gente. O vizinho tá aqui gritando, falando que vai envenenar. Eu não gosto dessas coisas. Eu trabalhei em associação de proteção animal. A gente luta muito contra isso. Infelizmente é muito comum. E a gente nunca acha que vai acontecer, né? Na nossa família. Mas aconteceu. Foi um caos. A nossa família se desestabilizou muito. Porque era um cachorro de 7 anos. A gente tinha muito amor. Tinha não, ainda tem, né? Que não foi embora. Mas assim, a forma tão agressiva que ele se foi. Acho que foi o que pegou, né? Mexeu no sentimental de todo mundo. Eu simplesmente fiquei sem condições psicológicas. Nem de aparecer nos stories. Fiquei um tempo assim, meio sumida. Porque eu também não quero passar essa energia caótica pra ninguém. Por isso que hoje eu tô melhor. Depois de muita oração, de muita meditação. A gente vai se recompondo. Nada como tempo pra curar. E aí foram essas coisas acontecendo, né? Acumulando. Minhas filhas ficando doentes toda hora. Meu cachorro morreu envenenado. A gente realmente não sabe o que é que tá acontecendo. Se é muito olho gordo. Ou se é porque eu tenho que pagar meus pecados da vida passada. Eu não tô sabendo. De contorno, vou experimentar hoje uma paleta da Ludurana. Que é essa daqui, ó. Toda cartonada. Eu amo a identidade visual da Ludurana, gente. É aquela coisa assim, prática. Que não dá trabalho. Todos os produtos tem na loja, viu? Olha que tons super usáveis. Aqui dá pra usar como sombra também. Vocês sabem disso, né? Eu vou pegar esse daqui. Tô até com medo porque a Ludurana é muito pigmentada. Olha isso, gente. Meu senhor. Eu tenho a impressão que vocês aqui são como uma família que tá comigo há muitos anos. Sabe quando mora todo mundo junto numa casa? É a impressão que eu tenho. Por isso que eu tenho tanto apego a esse canal, gente. Eu nem ganho tanto dinheiro com o YouTube, tá? Tudo que eu faço na minha vida me dá muito mais dinheiro do que o YouTube. E eu tô aqui por gosto mesmo. Porque eu sou apaixonada pelo YouTube, pelas pessoas daqui. Pela confiança. Em tanto tempo juntos. E também porque eu gosto de vídeos mais longos. Eu sou a moda antiga ainda. O pessoal tá muito acostumado a vídeos rápidos, né? Por isso que tá todo mundo com problema de ansiedade. Síndrome de pensamento acelerado. Porque nosso corpo, nossa mente não foi criado pra isso, gente. Pra esse modo rápido, repetitivo. A gente hoje em dia não tem paciência pra assistir um filme de uma hora. Nem pra assistir nada. Porque quer tudo de 30 segundos a um minuto. Desacelere. Vai fazer bem pro seu corpo e pra sua alma. Já faz tempo que eu queria falar isso aqui, ó. Eu só falo no Instagram. Esqueço de dizer aqui pra vocês também. O quão é importante vocês saírem um pouco dessa programação acelerada que tá a vida. Até pra não estreitar os vínculos. Vamos ter paciência, fé em Deus, amor no coração. E é isso aí. Cadê o blush? Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Todos os produtos que a gente usa pra uma função podem ser usada para outras. Até porque essa é uma tática do capitalismo fazer com que você gaste mais. Por exemplo, um batom líquido é a mesma composição de um blush líquido, gente. Só muda o nome pra você comprar mais. Inclusive, farmácias também funciona assim. De pirona é a mesma coisa que a Troverã, por exemplo. É tudo a mesma composição. Só muda a marca pra poder vender mais. Essa é uma tática do capitalismo, como eu falei. Na loja Beleza Exterior, tem batons da Falha Beauty custando R$9,99. Que você pode usar como sombra líquida, como blush líquido e como batom também. São produtos multifuncionais. Que cores escândalo, gente. Ai, eu comprei batom roda, não gostei. Usa como blush. Ai, mulher, minha base ficou muito branca. Use como corretivo. Vocês têm noção, gente, que as bases mais claras como corretivo. Deve se arrepiar, a pele fica perfeita. Dá pra usar também como base de sombra, pra pigmentar mais. Então, não se apeguem a uma coisa só. Vamos usar esse daqui, ó. Cor 01 como blush. E claro que com a bundinha da minha esponja manga, eu vou passar uma pequena quantidade. Fora que esses batons, por serem mate, impregnam na pele. Dura muito mais que blush em pó. Cuidado pra não manchar igual... Porra, eu não tive cuidado, cara. Tem um truque muito bom pra não ficar aquelas bolinhas manchadas na pele quando a gente faz com blush líquido. Você vai aplicar uma pequena quantidade no dorso da sua mão, ó. E espalhar. Pra ele já ficar assim, nesse formato, mas espalhado. E aí, quando você colocar na sua pele, gente, ele já vai distribuir certinho, ó. Nunca aplique direto com o pincel do batom na sua pele, porque vai ficar aqueles formatos manchados. Agora, vamos selar com um pozinho que tá sendo sensação. Tá na loja Beleza Exterior, que é esse pó translúcido da Mahave. Novidade pra vocês aqui, eu peguei no tom Banana Light. Esse tom tá esgotado, agora eu acho que só tem o nude e o rosado. Tá novinho, embalado, eu tô abrindo aqui agora. Tudo estou fazendo com a esponja manga, porque ela é sensacional, gente. Eu amei. Esse pó Banana Light, ele é perfeito pra pessoas, assim, mais clarinhas. Porque ele deixa um tonzinho levemente amarelado. Não é que nem o pó Banana, que muitos marcam amarelo demais. Então é isso, né, gente? Vida que segue. Continuo com o meu presente de Deus, né? Minhas duas filhas. Trabalhando igual uma condenada aqui pra manter a casa sozinha. O pai não dá um real de pensão. Impressionante como a gente mente, né, nas redes sociais quando tá casado com homem. Só pra ficar uma impressão bonitinha da família perfeita. Se vocês repararem nos meus vídeos antigos, tem um que eu touro pelo meu corpo mesmo. Ali eu tô mentindo, tô toda roxa. Então eu passei por uma transição na minha vida muito positiva. A cabeça que eu tenho hoje é diferente. Eu não ajo mais por impulso. Eu não faço mais muita coisa que eu fazia antigamente. E sou mais feliz assim. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque todos aqueles conselhos que eu dava nos meus quadros. Mãe também se arruma. Se arrume comigo pra largar o boy lixo. Eu dava os conselhos e não seguia os meus próprios conselhos. Normalmente é assim, né? Quem é bom conselheiro só se lasca na vida. Eu vejo que muita gente hoje faz esse tipo de conteúdo. Coisa que não existia antigamente. De você falar sobre maternidade com mais frequência. Dos problemas, dos conselhos que as mulheres precisam. Pra melhorar a autoestima, pra largar um pouco. A auto sabotagem de lado, de você se olhar com mais carinho. Eu sempre trouxe esse tipo de conteúdo aqui no canal. Porque pra mim é o que é relevante. A gente sabe o que passa quando vira mãe. A autoestima vai pro chão. A gente fica sem apoio. Vai no mercado, tem que levar criança. Ninguém quer olhar. Mas na hora que tá grávida, todo mundo chama de titio. Ô, meu titio vai nascer. Só que na hora da ajuda, todo mundo corre. Na hora de dar opinião sobre o seu filho. De como você deve cuidar. Trocar fralda, parar de amamentar. Todo mundo dá pitaco. Mas quando você precisa ir numa academia. Deixar seu filho com alguém. Ninguém olha. Então, realmente, existe esse desleixo. A gente vai se desleixando. E eu acho que meu canal, ele foi um grande guru. Pra essas mulheres darem a volta por cima. Vocês me entendem? Eu dei a volta por cima. Eu mostrei que é possível sim. Você sair do fundo do poço. De nariz em pé. Sabe qual é o segredo disso tudo? Você parar de reclamar e simplesmente dar o primeiro passo. Ah, mas se nada. Levanta e dá seu primeiro passo, minha amiga. Toda vez que você colocar a palavrinha. Se na sua vida. Você tá traindo tudo de ruim. Vem comigo pra aprender mais diagas. Ó a pele de boneca. Eu tô bonita pra caramba, velho. Eu nem me reconheço mais. Agora a gente vai testar um lançamento da Fale Beauty. Que eles nem te falaram, né? Mas eu tô te contando aqui. Que é o triozinho de sobrancelhas. Eu praticamente nem faço isso mais. Gosto da minha sobrancelha natural assim mesmo. Vem com três tonalidades, gente. Uma castanha clara, uma castanha escura e uma preta. Preto eu uso como sombra. Eu acho brega quem pinta a sobrancelha de preto. Ah, mas eu tenho cabelo muito preto. Não me interessa ficar feio. Vem um primerzinho pra gente colocar e fixar mais a sombra. Eu vou pegar o tom de castanha claro, obviamente. Pra trazer leveza no rosto. Quando eu coloco tons muito escuros na sobrancelha, gente. Meu rosto fica pesado. E digamos que um pouco vulgar. Em mim, tá? Você faz o que você quiser na sua casa. Olha como realçou de uma forma delicada. Nem coloquei muita pressão no pincel. Foi aí, ó. Bem levezinho mesmo. Gente, eu não sei se foi o serum de princesa esse daqui, ó. Ou eu não sei se foi a tecnologia da nova base da Fale Beauty. Mas eu só sei que a base tá parecendo que tá colada no rosto. Eu tô sentindo uma sensação de fixação muito maior. Não tá visgando nem nada. Mas eu tô sentindo ela colada. Tanto que quando eu falo, você sente assim um efeito lifting no rosto. Chega aqui pra eu lhe contar que tem uma nova marca na 25 de março chamada My Cosmetics. Esse trio de iluminadores babado aqui eu peguei no tom 3. Olha que lindo, gente. O tonzinho do meio, que é um champanhe meio rosê. Será que é pigmentado? Vamos ver agora. Eu acho que se minha pele tivesse molhada aqui com bruma, acho que ia estourar. Molhei o pincel com bruma. Vou colocar do outro lado agora. Falei o quê, bebê? Babado, mulher. Ele é forte, viu? Ele me lembra os iluminadores das paletas da Ruby Rose. O aspecto dele vendo ao vivo não é tão fino quanto os iluminadores que eu tô acostumada a usar. Tipo, os da Shen, os da Louis Ansi. Esses baratinhos. O aspecto dele é realmente igual esse da Ruby Rose, ó. Mais brilhante mesmo. Parece que tem purpurina na composição. O brilho dele também não é espelhado, tá, gente? Aquele reflexo, aquele brilho molhado. Não é. Ele é mais cintilante. É um produto bom. Por falar em iluminado, meus amigos, vocês precisam conhecer esse lançamento da Dona Fale Beauty. Porque eles aproveitaram o gancho da venda da base ter estourado no Brasil todo. Investiram seu dinheiro em produtos melhores ainda. E vocês vão conhecer aqui, ó. A bruma iluminadora gold. É simplesmente uma joia. Ilumina, hidrata e tonifica. E tem extrato de algodão. Olha a beleza dessa bruma. Vou aproximar aqui pra vocês, porque eu trabalho com imagens. Olha isso aqui, gente. Tomara que dê pra ver. É uma joia. É um brilho elegante, não tem aquela coisa que parece um surfista prateado. São micropartículas no seu lindo rosto vegano. É isso que acontece. A partícula é tão fina que até parece pó translúcido. Hum... Que cheirinho de dinheiro voando. Ah, querida, aqui é a elite. A gente trabalha com marcas maravilhosas. Cadê, gente? Toma. Peguei a tampa. Mas que coisa linda. Ficou com um brilhinho natural tão descarado. Aprovei. Achei ela muito boa. Vamos agora pra paleta de sombras da Dona Ruby Rose, que a gente falou deles aqui. E é essa daqui, ó. Pina colada. Só de olhar você já sente que vai ser pigmento puro, né? Sete cores, três opacas e quatro cintilantes. Dona Ruby Rose não é mole. Eu não espero pouca coisa aqui, não. Não vou colocar fixador no olho. Vou experimentar. Ó, olha como a... Gente, olha isso. Ó a pele como tá colando. Mas não incomoda. Você só sente que o negócio tá fixando. E aí fica essa dúvida no ar se é o serum ou a base. Meu Deus do céu. Esse tom de marrom bosta, todo maquiador pira. É um tom que é necessário, né? Nas nossas vidas. O pincel língua de hamster, que é esse daqui, ó. Ele é tão fininho, tão pequenininho. Que é justamente pra fazer esses detalhes. Ela dá uma esfarelada à sombra, mas é normal. Agora com o pincel limpo a gente vai esfumar as rebarbas. Você tá me acompanhando há quanto tempo? Me diga aí. Fiquei curiosa agora. Se você assistiu até aqui, significa que você tá ouvindo os meus conselhos. Ai, Chá, que tô com saudade de você no YouTube. Eu gosto de vídeos mais longos. Comente aí. Fiquei até agora. Preciso saber se tem alguém me ouvindo ainda. Em plena era de TikTok. E se você tá cansada de ser taxada pela Chá, Tem alguns produtos também na loja Belistério que são os meus favoritos, né? Principalmente essa caneta delineadora aqui. Que ela não sai com lágrima, nem suor, nem água, nem nada, gente. Ela tem uma resistência absurda e ainda é 24 horas. Quem não gosta de produto à pronta entrega? E olha que novidade fresquinha. Babados lá da 25. São os novos glosses. Em formato de balinha, gente, da Lua e Neve. Olha que lindo. Cor 1, 2 e 3. Eu tô realmente encantada. É o Pop Candy Lip Gloss Lua e Neve. Eu vou testar esse daqui, ó. Cor 01, que é um tom de lilás e rosa. Esse gloss aqui foi questão de dois dias pra esgotar. Mas eu já pedi reposição de São Paulo, né? Lógico. E aí só tô esperando chegar. Olha o charme que é isso aqui. Ai, que cheirinho de chiclete, meu Deus. Vem com muito brilhinho dentro e ele tem um tom de degradê. De roxo, lilás e rosa. Só que não fica assim na boca, né? Uhum. Quer me obrigar o close agora? Hum, então tá. Segura o close aí. Eu fui tirar umas fotos aqui. Tô chocada com a beleza que ficou essa maquiagem. Um toque de cor, assim, numa maquiagem neutra. Fica elite, supimpa. Uma coisa muito diferenciada, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.